E a previsão do vidente do Carlinhos, o vidente do Paraná, polêmico, através de muitas previsões, até a história do 7 a 0 na Copa do Mundo, ele fez no dia 29 de março deste ano, porque da Copa do Mundo falaram, ah não, ele gravou depois. Esse não tem como desmentir a previsão dele, porque foi feito através da TV Paraobá, do Paraná, no programa Atualidades, da nossa querida Olga Bongiovanni, colega nossa aqui da Rede TV durante muito tempo, ela foi no programa dela da TV Tarobá, da cidade de Cascavel, onde ele esteve, no dia 29 de março deste ano. E foi neste programa que ele fez a previsão de que um avião cairia com um time de futebol, né? E hoje essa previsão está aí em todos os lugares, sendo compartilhada, exibida, comentada, porque ele foi muito taxativo, ele foi muito taxativo nisso. Eu sei que no vídeo inteiro, tem um momento em que ele diz para a Olga assim, eu não tenho certeza se é no Brasil, isso eu não consigo ver direito, ele fala assim, mas eu acho que é no Brasil. Agora vai cair um avião com um time inteiro de futebol, isso ele fala. Então, isso foi muito impressionante, né? Ele foi preciso, né? Ele foi preciso. Ele foi preciso, ele foi taxativo nessa história, ele tinha dúvida quanto ao local, mas ele estava achando que seria no Brasil e foi, infelizmente, qualquer lugar do mundo que fosse, seria a mesma tragédia, né? Que aqui perto da gente dói mais. E talvez a dúvida seja porque foi na Colômbia, né? Sim, é, praticamente, né? É, praticamente, né? Fronteira. Fronteira, ele falou, talvez não... É complicado. Ele viu, talvez tenha sido essa a confusão. Vamos ver o vídeo, vamos ver esse trechinho aí, vamos lá. Presta atenção, gente. O contor, de primeira mão também. Um time de futebol, só não deu como se ele não quer, porque ainda, se é que no Brasil inteiro, vai morrer num avião. Um time inteiro de futebol, vai morrer. Marco tá falando pra vocês, isso é nos próximos anos, ano e meio. Mas time do Brasil? Essa é a pergunta, não deu pra ele levantar ainda, eu quero levantar com certeza se é no Brasil ou se é fora. Tá aí, vocês viram como ele foi taxativo nessa previsão. Sabe que nós vamos falar com o Carlinhos daqui a pouco? E ele tinha perguntado pra nossa produção se ele pode fazer uma outra previsão hoje ainda, aqui no nosso programa. Eu, de verdade, gente, tô em dúvida. A previsão inteira eu não vou deixar ele fazer, não. Isso eu já pedi pra nossa produção falar com ele, eu espero que ele entenda, porque a gente já tá num choque danado hoje. E, assim, a outra previsão pode deixar muita gente abalada também. Não quero isso. Ele pode fazer, no geral, e infelizmente seria de uma outra tragédia que ele prevê, e prevê aqui pra São Paulo. Então, a gente tá pensando. De qualquer forma, com os detalhes que ele quer dar, a gente preferiu não. Porque realmente pode abalar muitas pessoas e outra, chega. Eu acho que não tem mais o que abalar hoje, durante muito tempo, no coração da gente, vai ficar essa história. É a maior tragédia do futebol brasileiro. É a maior tragédia do esporte nacional. As redes sociais hoje, os sites deram, inclusive, outras tragédias com esportistas em aviões, em quedas de aviões. Mas nada envolvia o Brasil e nada foi nessa dimensão com o que aconteceu aqui. 81 pessoas a bordo, 72 passageiros, tripulação, mais convidados, mais um grupo de jornalistas que era em 21 jornalistas. 21 jornalistas, 22 jogadores, 9 tripulantes, convidados que também estavam no avião. Enfim, ele tinha capacidade para 94 pessoas, estava levando 81 pessoas e, no total, agora, até agora, pode ser que tenha gente que vá passar para a lista dos sobreviventes. E nós continuamos ainda torcendo por isso. Como pode ter outros que vão integrar a lista dos mortos que sobreviveram, mas que estão em estado muito grave, na verdade. Então, até o momento, 76 pessoas mortas é o número aí que foi liberado pelas autoridades. Realmente, é uma coisa que você acorda, ouve e fala, não, é piada, né? Porque o Chapecoense perdeu do Palmeiras, deve ser algum meme nesse sentido, alguma coisa. E não era, gente, era uma tragédia danada. Aliás, o Palmeiras está pedindo uma coisa que eu acho muito bonita. Eu não sei se a CBF vai autorizar, mas deveria. Eles têm ainda uma partida no dia 11 de dezembro, pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Nacional, né? E eles estão pedindo autorização da CBF para jogar com a camisa do Chapecoense. Então, seria uma coisa muito bonita, né? O último adversário do Palmeiras foi o Chapecoense, o Palmeiras ganhou o campeonato. E nessa última partida aí que eles têm, eles queriam jogar com a camisa do seu rival, um grande time. Porque uma coisa muito bonita que também está circulando, hoje somos todos chapecoense. Porque é verdade, não tem cor, não tem uniforme, não tem hino, não tem nada. Tem amor ao futebol, tem o respeito, né? A vida humana e, assim, a dor de todos aqueles e o luto por todos aqueles que se foram de verdade. A solidariedade, a solidariedade, esquece, não tem rivalidade. Isso é para quando está todo mundo vivo, pode ir para o estádio, pode fazer festa, pode torcer, né? Pode, realmente, é um espetáculo de muita vida. Agora, isso que a gente está vendo, infelizmente, não é não, muito pelo contrário mesmo. Mas, olha, não saudou nada, né? O Maradona falou que, a partir de hoje, ele é chapecoense. E foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa e mobilizou pessoas de todo mundo. Inclusive, a BBC já está em chapecó, já tem uma equipe vindo para o chapecó, já está vindo para cá, para justamente fazer essa cobertura. Porque, até quem não entende de esporte, até quem não acompanha esporte, todo mundo, inclusive, claro, movimentou muito as pessoas que trabalham com esporte, os repórteres. Não sei se alguém, o Valdir, ou alguém, trabalhou com o Ari, o repórter, o cinegrafista. Você trabalhou, Valdir, com o Ari? Olha que engraçada. Porque hoje mesmo, o Ivan Moré, porque assim, tem aquela disputa, tem aquela concorrência. Ah, tem. É que lá não pode falar o nome de uma, não pode falar o nome de outra. E o Ivan Moré, hoje, muito emocionado, ele lembrou justamente do Ari. Ele falou assim, ele começou no SBT. As pessoas falam, ah, ele está na Globo, não pode falar do SBT. Gente, é uma tragédia. Tudo tão pequeno, né, diante da morte. Ele começou lá, e aí o Ari falou assim, o Ivan falou sobre o Ari, falou assim, ele começou no SBT, depois veio pra cá, e a Fátima Bernardes trabalhou com ele em inúmeras rodadas da Copa do Mundo. E o Ivan falou assim, ele tinha uma característica peculiar, porque ele já viajou o mundo inteiro, o Ari, que era cinegrafista, e ele não sabia falar outras línguas. Olha que loucura. Mas ele estava lá com a sua câmera, com a sua objetividade, sempre focado registrando tudo. A imagem é uma linguagem universal, né, e nisso ele era muito bom, na verdade. Olha, gente, eu vou chamar pra vocês, de novo, o vídeo do Vidente Carlinhos, lá do Paraná, porque ele já tá na linha e já vai conversar conosco aqui. Nós vamos perguntar tudo pra ele, eu, Vladimir, e o Felipe também. Vamos ver de novo a maneira, né, muito incisiva com que ele fez essa previsão de um avião que iria cair com um time inteiro de futebol, e que talvez fosse aqui no Brasil. Foi na fronteira, vamos lá. Presta atenção, gente. Vou contar um monte de primeira mão também. Um time de futebol, só me deu como se eu quero perguntar ainda, se é que no Brasil inteiro vai morrer um avião, um time inteiro de futebol. Marco tá falando pra vocês, isso é nos próximos anos, ano e meio. Mas time do Brasil? Essa é a pergunta. Não deu pra ele levantar ainda, eu quero levantar com certeza se é no Brasil ou se é fora. Tá aí, né, gente. Vamos conversar com o Carlinhos. Foi no Brasil, ele tinha essa impressão e foi realmente com os jogadores brasileiros, com passageiros brasileiros, que isso aconteceu. Tinha gente da tripulação também, né, colombiana, boliviana, na verdade. Enfim, morreu praticamente todo mundo. Carlinhos, alô. Oi. Oi, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Certo. Hoje é um dia que você deve estar sendo muito procurado por conta dessa previsão que você fez lá no programa da Olga Bongiovanni. Foi no mês de março último e você tinha dúvida se seria alguma coisa com o Brasil ou não. Como é que você recebeu essa notícia, Carlinhos? Sônia, muito obrigada pelo convite. Sou admirador seu, você sabe disso. Obrigada, gente. E peça a Deus que te ilumine muito, que você é maravilhosa. Muito obrigada. Mas uma coisa você pode ter certeza. Uma coisa você pode ter certeza, Sônia. Tá. Quando eu fiz essas previsões lá, eu já tinha feito essa previsão lá em Fortaleza, no programa do Enio Carlos. Nossa, que também partiu, né? Infelizmente a gente perdeu o Enio. Quanto tempo atrás? Um ano e meio atrás você já tinha feito essa previsão? Eu tinha falado que eu tinha comentado lá em Fortaleza, numa televisão lá do Enio Carlos lá, que hoje, infelizmente, Deus levou ele. Sim. E eu comentei que o Brasil perderia, um avião caía com um time, só que eu não falei que era brasileiro, de onde era? Que um avião ia cair com um time inteiro. Aí morreu no silêncio. Quando foi do sistema pra cá, eu fui fazer o programa da minha amiga Alga Bonjovani. Sim. E aí eu comentei pra ela, em primeira mão, já apareceu logo, já dando a entrevista de uma a uma, a outra coisa apareceu logo na casa. Eu falei, olha, de primeira mão pra vocês, um avião, vejo um avião caindo com um time inteiro. Só não dá pra saber se é no Brasil ou se é fora, mas o time inteiro vai embora. Sim. Isso você... E como é que você soube disso? Através de uma visão? Através de ter ouvido vozes? Como é que foi que isso aconteceu com você? Sônia, foi igual, foi igual a Copa do Mundo, entendeu? Você lembra, você lembra da Copa do Mundo, quando eu falei que o Neymar não jogava? Inclusive, no mesmo programa, se não me engano, da Alga Bonjovani, eu comentei também que o Neymar teria sérios problemas que a justiça tá estourando aí. Verdade. Entendeu? Então, as visões aparecendo de acordo, vai perguntando, entendeu? Igual agora, tô vendo agora, tá falando comigo agora, já vejo novas previsões. Ai, meu Deus. Não veja, vai, não veja. Só se for coisa boa. Tchau.